O processo de descondicionamento por meio da observação passiva não reativa fez com que, para nós, tudo que é do campo desse consumismo materialista, que é bombardeado por mensagens midiáticas, se mostrou como algo totalmente ilusório. Assim também, no que diz respeito a todo esse conteúdo espiritualista e religioso, isso para nós também se mostrou algo bastante ilusório, sem sentido, uma busca de vir a ser constante, que é um mecanismo a mais de fuga dessa inquietude original, desse sentimento de vazio, de oco original. Então isso daí para nós hoje não faz sentido nenhum. E essa observação também fez com que você olhasse o mecanismo da cultura e percebeu uma cultura pessoalista, infantil, imatura, uma cultura que chama mais atenção para a violência, para os jogos de intriga, para os jogos de fofoca, que em nada elevam o estado de percepção do ser humano. Então tudo isso se mostrou extremamente banal. Mesmo as questões esportivas também já não fazem sentido como faziam antes. Então o que acaba acontecendo, e eu vejo que não só o que ocorre comigo, como eu vejo isso ocorrendo com vários confrades, é que entra uma fase que é bem a gente nem chamar de limbo, porque não há um criativo significativo em nós. Se vem um criativo, é um criativo de distração, que é para fugir do sentimento de oco, de vazio. Então a gente também, pela observação, percebeu que fazer uso de um criativo para fugir da inquietude não faz sentido também. Então fica esse momento em que você fica praticamente sem ação mesmo. Fora aquelas atividades que são necessárias para a manutenção do corpo físico, você fica realmente sem opções. Você fica mesmo ali com essa inquietude, com esse oco, observando isso. Porque não adianta mais ficar correndo atrás do que diz a sociedade que pode fazer sentido, do que o outro diz que possa fazer sentido. É percebido que tem que ocorrer algo em si que apresente um sentido real, algo que vale a pena você fazer e compartilhar com o meio. Caso contrário, é melhor ficar mesmo quieto, porque senão é mais um acrescentando nessa estrutura compartilhada e cristalizando a própria estrutura. Então é um momento que realmente você fica a ver navios, a ver o que se passa, só observando e vendo que o que está aí fica muito difícil de você participar. Não faz mais sentido. Todos esses jogos de intriga não fazem mais sentido. Todos esses mecanismos de fuga não fazem mais sentido. E você vê que tudo que está aí, se você entrar em uma livraria, por exemplo, o que você vai ver. Mas é sobre isso. Um grande conteúdo dentro desse material de como conseguir conquistar mais poder, prestígio, respeitabilidade e sucesso, que a gente já percebeu isso como algo altamente ilusório, ou então como você conseguiu sucesso no que é chamado de espiritualidade, na comunhão divina, sei lá o nome que você quiser dar para isso. ou então entra naqueles romantismos, ou nas coisas extremamente infantis. Então você já não tem mais o que ver. Você fica aí olhando. No mais você encontra algumas coisas que vão falar sobre a sociologia, como ela está funcionando, mas que não vai fundo para perceber o que é que cria esse modo desoperante sociológico, e dá na mesma. Fica na mesma. Você permanece sem ação. Você percebe que é uma energia, mas não encontra onde jogar essa energia, porque não manifestou esse criativo significativo. Pode surgir um criativo de distração, mas não um criativo significativo. Música Música E aí